Giovanni Bonfatti Boa noite Chico, aqui é o Giovanni de Ponte Nova, Minas Gerais Boa noite Giovanni Chico, eu tava pensando aqui na situação da Harry Davidson no Brasil Quando ela lança uma linha mais moderna, menos clássica Os raleiros da antiga não gostam A garotada mais nova gosta, mas não tem dinheiro pra comprar Sim Porque hoje a rale mais barata é 90 mil reais Sim Como é que fica essa situação Chico? Obrigado Chico, boa noite, fique com Deus Excelente pergunta Giovanni Seguinte cara, essa equação é a dúvida dos véio É a dúvida dos véio lá de Milwaukee É a grande dúvida, porque eles não querem deixar o tradicional Eles querem atender ao público velho que tem dinheiro Os véio Eles querem manter agora com essa política de moto para poucos Vender pouca moto e ter mais lucratividade Que é um mote da Ford também Pra você ter ideia A Ford alega que a cada K A cada Ford K vendido eles perdiam 10 mil reais Entendeu? Essa é a alegação da Ford Então a Harley Ela tá nesse mesmo dilema E é global Mas aqui no Brasil a situação piora também bastante Porque aqui a gente tem dólar Alto Muitos impostos Mesmo que a moto seja fabricada em Manaus Que exista uma fábrica Existe um imposto alto Numa moto dessa É muito alto, cara Aí você é atrelado a um dólar Absurdo Então fica muito complicado Sendo que Sendo que Presta atenção Quando você faz a conversão direta Não é esse o cálculo, tá gente? Mas quando você faz a conversão direta A moto ela tá mais barata aqui no Brasil Tá? Só pra deixar claro Quando você converte o dólar A moto é mais barata aqui no Brasil Mas não é esse o cálculo que tem que ser feito E a gente ganha pouco Tá? Nós ganhamos muito pouco A moto tem um imposto absurdo em cima E o dólar é muito alto Tá batendo na gente E a gente ganha pouco Eu não tô justificando Os preços da Harley Mas Gente Não tem pra onde correr Só que é o seguinte Quando você não tem um line-up Muito diverso E você tá restrito A motos De valores Muito Muito altos Você acaba sofrendo O problema de você Restringir demais o público E aí você Vai restringir Pra um público mais velho Que tem um poder Aquisitivo maior E vai Restringir Você vai atingir O público mais velho Que tem um poder Aquisitivo maior E vai restringir O público jovem Que obviamente Não tem dinheiro Claro que Se tiver um jovem Quem vai pagar É o pai É a mãe É o pai É o tutor Ele não tem dinheiro Isso eu tô dizendo Sendo muito Generalizando bastante Porque eu sei que tem jovem Que trabalha Tem jovem aí Muito cedo Trabalha Consegue criar uma coisa Inovadora Ganhar dinheiro Ficar rico E compra Ok? Mas é a minoria É a exceção E aí o que que acontece Esse dilema dos velhos É o lance De você ganhar dinheiro rápido Fazer dinheiro rápido Porque a empresa Está no vermelho A Harley Ela está no vermelho A Harley não tá Não tá girando bem Não tá legal Há muito tempo E qual é o foco Desse Zites Desse CEO É fazer dinheiro Agora Em curto prazo E qual é o curto prazo? É você Vender cada moto Vendida Valer O lucro E aí você Reduz o line up Você restringe Você bota um público Específico Um público que tem dinheiro E vai restringindo 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 E fica Uma marca De alto valor agregado É esse o caminho Que a Harley Quer seguir Com esse CEO Que é Vender pouco E lucrar muito Com cada moto vendida Só que aí você entra Num outro dilema Em mercados emergentes Que não é o foco Da Harley Agora Não é Quer dizer A longo prazo Os mercados emergentes Não serão O foco da Harley Se eles seguirem Essa política Os mercados emergentes Vão Voar E é por isso Que eu disse Que a Harley Tá saindo De fininho Vocês vão entender Eles iam sair Do mercado indiano Aí veio um indiano Lá Milionário Que gosta de Harley Provavelmente Não peraí A gente vai E assume Essa bosta Assumiram a bosta Da Harley Lá na Índia Pra manter Provavelmente Um indiano milionário Que lá tem muito O cara chegou E assumiu a parada Em nome de uma empresa Pronto A empresa foi lá Assumiu E a Harley Tá lá na Índia Aqui no Brasil Nós temos uma planta Fabril da Harley Tá Uma montadora da Harley Aqui No Brasil Inclusive É A segunda Maior Parece da Harley No mundo Ou é a segunda Da Harley No mundo Enfim É importante Mas essa planta É pra atender Os mercados Emergentes Se a Harley Ela vai seguir Uma linha De diminuir O line up E vender Motos sob demanda Como é um Porsche Como é um Bugatti Como é um Ferrari E lucrar mais Vendendo menos Os mercados Emergentes Eles vão perder A razão O sentido Porque vai ficar Inviável Você comprar Motos Harley Sendo que Uma moto Da Harley Hoje a mais barata Custa 90 mil reais Como você mesmo falou Então Você acaba Diminuindo O poder De venda Das concessionárias Você acaba Diminuindo A quantidade De Harley Girando No mercado E por consequência Os próprios Concessionários Eles não vão Sobreviver Porque hoje O concessionário Ele vive Mais Das peças E dos serviços Do que Da venda Em si Da moto A venda Em si Da moto Ela não Dá lucro Para o concessionário O que lucra O que dá lucro Para o concessionário São peças E serviços A partir do momento Que você reduz A quantidade De Harley No mercado Girando Circulando Porque o pensamento Desse CEO E dos véios Lá Dos acionistas Lá de Milwaukee É transformar A Harley Num produto Exclusivo E segmentado E mais caro Você girar menos Você vai ter Menos concessionários Quantos concessionários Tem no Brasil Da Porsche Concessionário oficial Porsche Dois A Harley Vai ser isso A longo prazo O que é longo prazo Tio Chico Dez anos No máximo Cinco anos Você já vai começar A observar Mas em dez anos A Harley Vai ser Uma ou duas concessionárias Uma no Rio E outra em São Paulo Acabou Se eles seguirem Essa linha E se esse CEO Continuar Nos próximos dez anos Aí Dirigindo a Harley Vai ser assim Porque Todos esses concessionários Que estão aí Espalhados pelo Brasil Que hoje são Quinze Eu acho Eram vinte e seis Tá Ou são quinze Ou são vinte ainda Mas eles vão reduzir Para dez Até o final do ano Esses concessionários Eles não vão ter condição Nenhuma de manter isso Vou dar um exemplo Concessionário daqui De Salvador Que era Topo Vendas Nordeste Os caras vendiam Vinte e duas Vinte e três motos Por mês Mais de vinte Por mês Hoje eles vendem Cinco Olha a paulada Aí eu tava até Conversando com os meninos Lá do Buzina molhada No moto diário Pô Mas cada moto É Dessas cinco Aumentou o lucro Tá Mas você tá vendo Só pela venda da moto Mas e o serviço E a venda de peças E a manutenção Você vai liberando Cinco motos por mês O que que dá mais lucro Pro concessionário Eu não tô falando Pra Harley Tô falando pro concessionário O que que gira mais Pro concessionário Vender cinco motos Ou vender vinte Vender vinte Pô Porque ele vai ter mais serviço Pra garantia Ele vai ter pelo menos Dois Três anos atrelado Porque o cara vai comprar Moto zero E vai ficar preso Lá na garantia Dois, três anos Sempre o cara lá Levando pra fazer Aperto Troca de óleo É isso gente Óbvio Esse pensamento É muito claro Então o concessionário Não vai aguentar Ficar vendendo Cinco motos por mês Gente Não aguenta Tendo a estrutura Que toda loja Harley tem Não aguenta velho Então a longo prazo Se continuar nessa política É projeto ribanceira Que eu já falei Que já tá no meio Pra fechar E ir respondendo A sua pergunta Eu tive que falar Tudo isso Porque eu precisava Dar vazão A alguns pensamentos meus Mas respondendo A sua pergunta Como é que faz Pra equalizar isso E atender O público mais jovem Também atendendo O público velho Dos velhos Trazer motos Atualizadas Com o perfil mais jovem Com uma característica Harley Que dá pra fazer isso Vide A própria Triumph Que consegue Fazer aí Uma pegada Vintage E que consegue Trazer o público Jovem pra si Consegue A Harley consegue Também Mas motos De menor cilindrada Como havia A proposta De fazer Uma moto De 310 cilindradas Lá na China É assim Que você alcança O público jovem Esse é um dos fatores Tá É você Baixar a cilindrada Baixar o valor De aquisição Da moto Você começar Com 310 E ir pra uma linha 500 Pronto Trabalha nessas duas linhas Diversificando Você coloca aí Um line up De 6 motos Entre 310 e 500 6 motos Basta colocar Muita moto 6 motos Mas você fazendo 6 motos Uma scrambler Uma Uma naked Você colocar Sabe E uma clássica Você colocando nessas Em cada linha Por exemplo A 300 Você coloca uma scrambler Você coloca uma naked E coloca uma clássica Cruiser Na linha 500 Uma scrambler Uma naked E uma clássica 6 motos Você já vai atender Um público Você baixa o valor Da moto Baixa o valor De lucratividade Dessas motos Gira Nos mercados emergentes E isso vai atender Mercado europeu também Porque os europeus Gostam dessas motos Então você vai dar Um fôlego Pra Harley Mas eles Entendam Eles não querem isso Isso é um caminho É uma aposta Muito perigosa Ainda mais em tempos De De Retração De Economia fraca Economia retraindo Em vários países Agora que alguns países Estão tendo Uma centelha De De Retomada De economia E um outro ponto Pra fechar Agora pra fechar mesmo É a ideia Do meu amigo Carlos Gonzalez Que na live Que eu fiz Com ele E o meu Querido Marcão Cabeça No canal Cabeça Custom O Gonzalez Ele falou Que falta também Da Harley Uma Participação Na cultura pop E entrar Fazendo séries Como a gente Viu Agora Som Zovana Que a gente Viu Exterminador do Futuro A minha geração Assistiu Exterminador do Futuro Que a gente Teve a centelha De ter Fatboy Então falta muito Da Harley Entrar na cultura pop Pra poder acessar Os jovens Eu era um jovem Quando eu assisti O Exterminador do Futuro E os jovens De hoje Que estão comprando Harley É porque se amarravam Com menos de 30 É porque se amarravam No Som Zovana Aqui E os jovens Daqui a 10 anos Eles não tem nada De referência Então falta A Harley Entrar na cultura pop Com séries Com filmes Que possam Abraçar Esses jovens Com essas motos Então É isso Eu acho que tem saída Mas os caras Querem dinheiro rápido Porque a marca Não tá bem Amém Mas por cima Não tá bem Não tá bem Obrigado.